Música Nos tempos em que amanhã Pelas lindas semelhas No canto do meu jardim Música Das sementes dolorosas Nasceram lindas gotas Fui um país Música Já tudo o vento Levou E do nosso amor Ficou Hoje ainda vá A saudade Música Para sempre Não lembra Assim a triste Que andas Num dia De felicidade Música E nos dias Do meu jardim 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 Para o mundo, e para a vida, e a paisagem de fundirão, do meu lindo Luteirão.